É que comidas são gostoso É Comidas São gostoso Dejadu Que enfada velho Que chata Deixa eu ver se eu pego um sapoto aqui por trás Pego um macra Dejadu Você é fraco Lúcio low Puxando aqui Vai low Lúcio Lúcio engraçadão Dejadu Refaz ou se eu pego a DPS Para, tá gastando rocket na minha torreta Ok Bosta Vamos pra cima deles Escuta o rank abrando Tá acima deles Mostra low Lúcio down Preciso de ajuda Porra, a Moira tava do meu lado velho, me ajuda Moira Já vejo a rapidez tomando boop da Ashe nesse mapa dos infernos Tem, sim Math GG GG Acabei mamando, mas... Tamo aí Vou colocar uma torreta agora que é o demônio Que é o pesadelo das faras O pesadelo das faras O pesadelo das faras O bom é que a experiência de várias temporadas com o Ficando de turbo Me dá essa segurança de saber O que cada personagem Poder Acertar as contas Cadê o rogão Seja voo Seja voo Tem dois em mim Pegá-los Eu tentarei Pokémon Juntos teremos que A para surpreender É, amiguinho O suporte morreu no ponto Desculpa aí Se tá fora do ponto Aí não tem como Ah! Tomei um abraço Pô, a gente tinha um pique Mata tudo Neru, pessoal Já tava torcendo pra você De volta pra Anxeta Perdemos mais três Recua Só recua Fudeu o muralho de gelo Fudeu o muralho de gelo Vamos ver se a May passa aqui O Ryan passou, ó O Ryan passou, ó O Ryan passou, ó Caralho, ele sobe em cima de mim, velho Que demônio Aí, fudeu Aí, fudeu A gente tá com dois off-tank, né, velho Mano, ninguém vai pegar DPS É, suporte não tá ficando vivo, mano Só isso que eu falo A gente precisa de um Min Tem É, só trocar o Junk pro DPS, velho Ué Junk pelo DPS Mano, isso não vai adiantar, velho É uma Fire e uma May, velho Pode ter o escudo que for, não vai adiantar Tá, mas trocar o Junk é isso mesmo? É, ué Não Torb? É, retardado mesmo Fica com Torb pra ataca Ah, o maluco pegou Torb Eu já desisti já, velho Só não fala merda dos outros Broda, você tá desistindo Você tá desistindo Você é um perdedor, cara É simples assim Eu vou Eu vou Se você tá desistindo Você é um derrotista É isso É muito simples Ah, mineiro, seu viado Vai tomar no cu, rapá Você já desistiu de cara Você tá derrotado Na sua vida É tu, viado Vai te fuder Vai ser outro Torb Eu até respeitava, velho Olha, quem tem ele Não pode jogar de Torb mais, não? Nem pilha, né, Lutro Relax Pode jogar de Torb, cara Pode jogar de Torb, cara Você pode jogar quando você quiser, velho Só que, tipo assim Tem uma parágrafa que se chama comp Tem outra parágrafa que se chama comp Só sei falar uma coisa O suporte tá morrendo desde o ponto, velho Só você Só você Eu não Eu não Mas nem que a gente ia parar do suporte morrer dentro do ponto ainda, velho É, porque tá pedindo o cura Como é que eu vou curar? Se eu tô dentro do ponto segurando três cara E por que que você tá dentro do ponto se o tipo não tá lá? Por que que você tá dentro do ponto se o tipo não tá lá? Vai, né? Tava descendendo porque O tipo de suporte é esse que... Beleza, agora é foda Porque a gente precisa bater de frente Nós temos dois off-tank, ó Temos dois off-tank, ó Temos dois off-tank, ó Sou seu opressor mesmo, hein? Tinha esquecido como o voice chat é chato, velho No overwatch Tem um tracer aqui Meizinha Pega essa meia, pega essa meia Já congelou, pronto Meia down Meia down Meia downzinha Opa Tinha grandes puns pra vocês Eu tenho um headshot Meia down 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 Na minha 10 Meia down Que eu tenho um que atuação Tirar aquela ouriça dali Pegada Mano Você tá do com suporte Por que você não pega alguém que realmente curiafara, velho? Ah, eu tinha sobrecarga Tinha sobrecarga O pessoal tá querendo Tá falando Fala pro Neru pegar o cimento Tá foda Beleza, olha esse rog nesse ponto é God Ok, a meia já foi Não Não, não, não Por que você não faz collab comigo O que é collab, velho Muto Neru do jogo, estamos ouvindo o áudio dele no picado Vamos fazer isso Caralho, pra que essa torre tá aqui, velho O cara é suporte, que não tá fazendo o trabalho dele bom e tá reclamando da minha torreta, velho É aquela coisa do blame, né Tudo bem, acontece Música Música